Boa tarde, mais uma vez fazendo a live, saudando a todos com a preciosa e graciosa paz do Senhor e desejando aos demais, aqueles que não fazem parte da irmandade, saúde, sorte, sucesso, satisfação, realização de projetos, vitórias expressivas, conquistas significativas na sua trajetória de vida, na sua caminhada. E hoje nós vamos entrar num tema que é pra lá de interessante. Eu costumo dizer é o que conta, é o que consta, é o que vale, é o que registra, é o que marca, é o que revigora, é o que interessa e é o que importa, que é a nossa salvação. O salmista lá no Salmo 70, se não me falha a memória, versículo 13, diz assim, Eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. Aleluia, lá em Efésios 2, 8, está registrado no Canão Sagrado, o seguinte versículo, deixa eu ver se eu me lembro aqui de cabeça, diz assim o texto, Mas vós, pela graça, vós sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, mas é dom de Deus, é presente do Eterno para a nossa vida, é favor divino que nos beneficia na nossa caminhada terrena. Sabemos que Deus tem nos presenteado com tamanho presente. Além da salvação, a sua presença, a sua companhia permanente e constante, a sua parceria perfeita e o seu companheirismo real e ideal. Se existe uma coisa que é real e ideal, só cabe, compete a uma pessoa do qual eu conheço, que se chama, na nossa língua transliterada, Jesus Cristo, mas na língua original, Yeshua Hamashia. Oh, aleluia, glória a Deus. E eu gostaria aqui, para iniciarmos, colocar o texto, né, base, lá em Romanos 1,16, diz assim, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos, ou seja, os gentios, os estrangeiros que nos alcançou, estende a nós. E é sobre essa salvação que eu venho lhe comunicar aqui, através dessa live, porque Deus, ele viu a necessidade para ser suprida, Deus, ele viu o problema para ser resolvido, Deus, ele viu o desespero para ser sanado, Deus, ele viu a doença para ser curada, Deus, ele viu o estado deplorável e deprimente do homem para ser revertido. Oh, aleluia. Deus viu também um pesadelo do pecado alastrado. É, do pecado alastrado, como a pior das doenças, das epidemias, das pandemias que existem. A célula mãe de tudo quanto não presta é o pecado. E o pecado, ele deforma, o pecado, ele degenera, o pecado, ele deprava, o pecado, ele desvirtua, o pecado, ele denigra, o pecado, ele destrói, e o pecado, ele mata. E Deus também viu o impasse, ou seja, o grau de dificuldade, ele viu também a incógnita, o ponto de interrogação, ele também viu o dilema, a confusão e o conflito desordenado e generalizado, para nos dar uma resposta para ser respondido. E ele nos deu presente o seu amado, a oferta que era a Deus, que veio de Deus e voltou para Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E por isso, nós fomos alcançados, achados, apanhados nas malhas da rede da salvação, absorvidos, porque como lá em Romanos 8.1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, aleluias. Nos resgatou, aleluia. Nos salvou. Nos promoveu. Oh, aleluias. Tudo isso por intermédio da oração. Oh, lá em Isaías 52, deixa eu ver aqui, 52, versículo 7, diz assim, quão suave são os pés que estão sobre os montes, que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o teu Deus reina. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E, puxando, não é uma extensão lá, no livro de Salmos, 70, versículo 4, que diz assim, folguem e alegues aqueles que te boçam, e aqueles que amam a tua salvação, digam de contínuo, seja engrandecido, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A nossa salvação é algo que não tem preço. Tem coisa que tem preço, mas tem coisa que tem valor. O que tem preço? Mansão tem preço. Bens materiais tem preço. Propriedades tem preço. Até no tempo da escravidão, infelizmente, se dava preço a gente. Mas tem coisa que tem valor. A casa tem preço, mas o lar tem valor. Glória a Deus. Aleluia. Medicamento tem preço. Quando o corpo está debilitado, doente, mas a saúde tem valor. Agora, o que Cristo, lá no Calvário, lá no madeiro de maldição, ele pagou o preço para a nossa redenção, mediante o seu sangue, sendo o sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, para satisfazer a sua justiça, e para erradicar o pecado, e para desfazer as obras do diabo, e etc. Ele veio ao nosso encontro. Oh, aleluia. Lá, em Lucas 19, versículo 10, tem uma passagem que diz, que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você estávamos inteiramente perdidos. Mas veio o Senhor ao nosso encontro. Isso é a coisa mais linda. Eu não sei se você, aí, atrás, né, dessa live, por onde quer que você, agora, se encontre, o que você pensa, o que você imagina, o que você deduz. Mas, Cristo, ele deixou a sua glória para vir ao nosso encontro, como está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Ele veio de maneira voluntária ao nosso encontro. Porque, como eu citei anteriormente, ele viu a necessidade e ele veio para supri-la da melhor maneira possível. e hoje do pecado do mundo, daquele que saiu ao nosso encontro. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Saiu um pouquinho fora do ar, né, mas já se restabeleceu aqui a sintonia. E eu quero, né, deixar uma palavra ao seu coração, um tocante à salvação, que é uma palavra na nossa língua, que é derivada em três idiomas, que vem lá do hebraico, vem lá do grego e vem lá do latim. e vamos ver, né, o que quer nos dizer. Oh, aleluia. O que esta palavra tem para nos falar? Eu quero aqui já de pronto dizer que no Aurélio ela diz algo que me chamou muita atenção, que salvar é livrar da ameaça, do perigo e da punição. E a gente, né, que é cristão, a gente faz, né, uma analogia, a nossa mente é a mente de Cristo e a gente traça, né, um paralelo, visto que, né, da ameaça. Nós, todo ser humano, todo aquele que respira aqui nessa terra, sobre a sua vida, tem uma sentença contrária. E, estando aqui, sobre este planeta, vivendo, muitos, a maioria, vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos, se não tiver um encontro real e verdadeiro com Cristo, como diz uma frase de efeito, no mundo sem Cristo, você pode viver maravilhosamente, mas, entretanto, todavia, se sair sem ele desta vida, será o seu pior desastre. E diz assim, né, livrar da ameaça, do perigo, porque a nossa vida, ela é como um conto ligeiro, como um tiro curto. diz a palavra de Deus, né, viver até os setenta, aos oitenta, né, até viver até os setenta, passar disso, né, enfado e canseira, por causa do peso da idade, das consequências, né, que se acarreta durante, né, uma vida no decorrer desse processo, porque há desgaste, e o perigo da condenação, porque se sair daqui, né, sem o passaporte timbrado com o sangue do cordeiro, será problema. Diz aqui, um tocante, né, no grego, o grego diz assim, né, a palavra salvação tem sua origem no grego sotéria, transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio e resgate. A palavra para salvação deixa eu ver aqui, no hebraico, esse mesmo termo indica segurança e está ligado à certeza interna de que o homem está salvo, livre de um grande mal, isso no hebraico. No latim, são dois termos, são utilizados para esta palavra, salvares, que quer dizer salvar, e salus, né, se essa é a pronúncia, que significa saúde. e como eu costumo dizer, que temos que apreciar, aprezar, valorizar a nossa salvação, porque é o bem mais precioso que nós temos nessa vida. é bom ter riqueza, fama, sucesso, posição social, status, prestígio, influência, poder, força, autoridade, constituída, prazeres terrenos, prazeres pessoais, profissionais, ou realização, como queira chamar, mas nada se compara com o que foi nos oferecido lá no Calvário. Não existe nessa terra nada maior, melhor e mais. O favor de Deus é melhor do que o dom da vida ao qual ele concedeu ao homem. Sabe por quê? Quando o pecado ele adentrou, como acabei de falar, ele fez da coroa da criação um rascunho. Quando o pecado entrou, e se tirar o pecado da Bíblia, não tem sentido Jesus Cristo vir ao mundo a passeio ou por outro motivo. Foi por causa do pecado que derrubou um querubim, um gindo, a feridor de medida, que era uma criatura que se olhava para ela e via nela a beleza, a sabedoria e a habilidade do Todo-Poderoso do Criador. E o pecado fez com que essa criatura despencasse da sua posição, da sua função, desvirtuando-a dessa posição e dessa função para diabo, caluniador, para Satanás, adversário, porque ninguém é inimigo de Deus. Deus é criador, o resto é tudo criatura. Ninguém está no mesmo pé de igualdade com aquele que tem os atributos da onisciência, da onipresença, da onipotência, que é o poder absoluto, que é a força ilimitada, que é a autoridade máxima, que é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a majestade santa, a realeza divina, a nobreza dos céus, a quem eu e você prestamos culto. Aleluia! Ainda que os sentidos que Deus concedeu ao homem para colocar a par das coisas que estão à nossa volta, ao nosso redor, que é a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, e o discernimento, a percepção e outras coisas mais, foram diminuídas quando o pecado entrou, quando o pecado entrou no homem que foi feito perfeito, completo, que foi Adão, que foi feito lar da agila, lar do barro, e Deus soprou nele alma vivente, Deus soprou nele o fôlego de vidro, ou seja, o fez alma vivente, melhor dizendo, mas, quando o pecado entrou, quando o homem induzido errou, e foi expulso do Éden, tudo que se encontrava no homem, porque era 100%, e reduziu não só, porque o homem era para ser infinito, teve começo, mas não teria fim, neste corpo, neste planeta, neste ambiente que é diferente ao qual nós conhecemos hoje, o ecossistema, o nicho, o habitar, e o pecado, ele veio, destroçou, e a coroa da criação, fez com que fosse destruído, deu PT, perda total, é por isso que nós fomos alcançados pela graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor do eterno em nossas vidas, veio ao nosso encontro, quando nós nos encontrávamos, veja bem a ilustração, na fossa, no esgoto, porque a palavra de Deus diz que o homem foi lançado a lama, ao ludo, fora da presença de Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, foram cortados, separados, da comunhão do eterno, o cordão umbilical foi cortado e para realigar o termo religião e a verdadeira religião é aquela, se não me falha a memória que se encontra lá em 1 Timóteo 1 5 que diz assim que o fim ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé não fingida, eita, estou sentindo a presença do divino aqui, glória a Deus, aleluia, aí estávamos o que? Estava no esgoto, irmãos, aí veio Jesus quando disse tudo está consumado lá no madeiro de maldição, aleluia, ele disse a dívida está paga, aleluia, glória a Deus, e estendeu a sua mão como lá em Isaías 59,1 que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, os seus braços não estão inclusados para que ele não possa se mover ao nosso favor, e nem os seus ouvidos estão agravados para que ele não possa ouvir, a palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livre de todos seus temores, Jesus Cristo ele também citou uma passagem que no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, ele venceu, e se ele venceu, nós venceremos, porque na terra existem pessoas vencidas, existem pessoas vencedoras, e existem pessoas mais do que vencedoras, pessoas vencidas, derrotadas, fracassadas, decorrer aí da vida, que não vira, não vinga, não vai para frente, pessoas vencedoras, que em termos materiais, financeiro, posição, na vida, é bem sucedido em sua carreira, tem adquirido riqueza, fama, sucesso, tem prestígio, reputação, influência, e por aí por diante, mas mais do que vencedores, só tem só um grupo, viu, só um grupo que eu e você estamos incluídos nesta lista, você pode até passar por dissabores aqui nessa vida, você pode até passar por desconforto nessa vida, você pode até passar por desencantos nessa vida, mas saiba de uma coisa, aqueles que estão em Cristo, ainda que porventura, não é? Não tinha aqui adquirido um grande nome, reputação, casa, sucesso, riqueza, fama, mas, se na sua vida tem um selo, tem uma marca, e esta marca, e este selo, faz toda a diferença, que é a marca do sangue do cordeiro, que nos lava, nos limpa, nos purifica, no banho da graça, aleluia, fora isso, ele é o possuidor dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, estamos debaixo da sua cobertura, e debaixo dessa cobertura tem proteção e segurança e suprimento, o pastor, rei e profeta Davi, lá nos livros de salmos, ele citou lá uma passagem que diz assim, fui moço, mas agora sou velho, e entre moço e velho, se tem um tempo, se tem um histórico de vida, se passa por mudanças, aí ele fala uma coisa interessante, nunca vi um justo sequer amendigar o pão, porque o Deus Iavé, o Deus da provisão, da rica providência, da riqueza, da prosperidade, da bênção sem medida, que é da boa sacudida, recalcada e transbordante, lá no livro de salmos 2,8 diz assim, pede-me o que quisesse que eu te dê, não, aliás, pede-me, e eu darei a terra por herança, os confins da terra, por tua possessão, e esse Deus, ele é o Deus do tesouro escondido e das riquezas encobertas, lá em Deuteronômio 29,29, fazendo uma extensão, diz que as coisas descobertas pertencem aos homens, mas as encobertas pertencem a Deus, e tem um povo que ele confidencia, revela os seus segredos, e é um povo que anda na misericórdia, deixa eu ver se eu acho aqui uma frase de efeito, eu gosto muito de frases, adoro, 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 deixa eu ver se eu acho aqui, ô Jesus, deixa eu ver se eu me lembro também, deixa eu ver se eu me lembro ao longo aqui, né, da life, agora me fugiu, tô assim, ficando velho, né, diz mais ou menos assim, A justiça de Deus nos empurra para o inferno, mas a misericórdia do Altíssimo muda esta rota e nos leva para casa. Droga! Aleluia! Pois bem, eu e você somos salvos. E não existe coisa mais significativa, mais expressiva, mais valorosa ou valiosa ou preciosa, como queira chamar, do que ter o seu nome inscrito, gravado, escrito lá no Livro da Vida. Tem muita gente que tem o nome lá, os atores de Hollywood, gravado lá na Calçada da Fama. Mas nós, que somos de Cristo, e tem uma palavra lá em Apocalipse que eu amo, que faz parte dos meus dez mandamentos, e que está arquivado aqui no disco rígido da minha memória, e que sempre eu faço menção e citação, todas as vezes que for necessário. E diz assim, esta passagem, Bem-aventurado aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do cordeiro, ou seja, no sangue da salvação, que têm direito à árvore da vida. Oh, aleluia! Aqueles que perseveraram até o fim. E eu sei que eu e você somos daqueles que são persistentes. Tem uma frase de efeito que diz que o insistente perde, mas o persistente ganha. E eu e você somos persistentes. Tem um dizer popular que diz que água amola e pedra dura, tanto bate até que fura. Fazemos parte daqueles que são alpinistas da fé. E garimpeiros na esperança. E a nossa esperança, ela é boa, viva, bendita e eterna. Você segue as pegadas do autor e consumador da nossa fé. daquele que nos dá renovação de forças, restauração de saúde, que nos dá cura. Que nos dá revestimento de poder, força e autoridade. Oh, aleluia! Nós somos daqueles que estão aqui, mas que, em breve, Jesus está voltando, estão às portas, já estão na reta final, já estão na contagem regressiva do evento aguardado e anunciado que, para este evento, que, para este evento, nada vai adiá-lo ou cancelá-lo. E que está a um toque de trombeta para chamar os seus para ele. eu creio que nós estamos prontos e preparados para isso porque eu e você somos, como costumo falar, ministro do evangelho, portadores de boas novas, pregoeiros da verdade, ensinadores de justiça, participantes do ministério da reconciliação entre Deus e a humanidade por intermédio de Cristo, que é a ponte de conexão para a humanidade e até a Deus. Ele é o nosso passaporte carimbado para a vida eterna, que significa nada mais, é de uma qualidade maior, melhor de vida. tem algo infinitamente melhor e melhor, maior e melhor te aguardando, como está escrito, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não subiu ao coração nem à imaginação mais excepcional do homem mais inteligente ou habilidoso na face da terra é o que está preparado e guardado para aqueles que o amam. E nós somos deste povo que busca lá em Isaías 55, 6 buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Você sabe o que quer dizer isso? quer dizer acessibilidade, ou seja, nós somos do povo que tem livre acesso, livre curso, contato imediato, aval garantido, retorno assegurado, para entrarmos na presença do eterno a hora que quisermos, não precisa agendar, é só usar as armas da luz como está lá em 2 Coríntios 10, 4 as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. palavra, oração, gostei de ontem, o presidente, Jair Bolsonaro, nunca pensei que isso ia acontecer diante do quadro caótico do sincretismo religioso, idolatria, cegueira espiritual, ignorância, tolerância religiosa, espíritos enganadores, doutrina de demônios, mas o presidente fez uma convocação, estive lá, fiz o jejum 12 horas da meia noite ao meio dia, citando lá a passagem em Salmos 33, 12, se não falha a memória, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, como está lá, eu acho que é segunda conta às 20, sete, pois é, nós temos isso à nossa disposição, fora, não é, ser a habitação do Espírito Santo que convence o pecado da justiça e do juízo, fora os espíritos ministradores que são os anjos que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, fora a virtude da oração, como está lá em Tiago 5, 17, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração do justo tem alcance, a oração do justo tem resposta e não é resposta de homem algum que seja grande, que esteja em destaque, em evidência, que exerça influência e prestígio, não, esta oração chega diante daquele que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem tão pouco aceita recompensa, que é glorificado em santidade, que é terrível em louvores, que obras maravilhas, que é grande em conselho, que é magnífico em obras, que é sábio de coração, que é sabedoria, ciência, inteligência, habilidade, aleluia, e ele é a poção da nossa herança, que faz transbordar o nosso cálice, e falando de cálice, está associado com o que? com o vinho, o vinho leva a alegria, não o vinho aqui está errendo, pelo amor de Deus, não me interprete mal, eu falo do vinho, do espírito, que um dos gomos do fruto é a alegria, a alegria é algo sério no céu, nessa alegria que nós sentimos momentânea de adquirir coisas, de passar em curso, de sentir útil e proveitoso, do prazer terreno, não, não estou falando dessa alegria, não, estou falando de uma alegria que transcende a isso, quando senti a presença do Espírito Santo a primeira vez, quando fui visitado, depois de muitos anos fui buscar os dons aí, falar em línguas, mas quando eu fui visitado pela primeira vez em espírito, pelo espírito, melhor dizendo, quando saí lá da casa da minha mãe na fé, Dona Helena, ia lá para o trabalho e fazia essa jornada a pé, porque era perto, nesse inteirinho da casa dela, de sair desse espaço entre a casa dela e a firma, eu não estava nem pensando no Espírito, eu estava me encaminhando lá para o trabalho, quando no meio do caminho divido, a minha mãe na fé ela me ensinou na simplicidade dela o que eu devo fazer para agradar a Deus e ela me citou uma lista e eu segui ao pé da letra palavra de Deus lei estudar oração e genjum e eu fiz isso era calouro calça branca como diz o outro barriga verde iniciante e eu fiz isso no fundo do coração tem uma passagem que diz assim me acharei como me buscar de todo o vosso coração porque o coração é a saída da vida desejo e decisão e nesse espaço de tempo de ir saindo deslocando de um lugar para o outro eu fui visitado com alegria que não me contia em mim do nada nem estava pensando nisso o Espírito Santo me achou ali me visitou eu chorava andando pela rua assim sem motivo algum e eu pensava como vou chegar lá na firma assim desse jeito assim estava pulando queria pular queria saltar foi uma alegria indescritível e eu fui perguntar depois e ela falou que tinha sido visitado como depois eu fui apurar averiguar nessa graça escritura se era assim mesmo e é desta forma o Espírito Santo lá encheu abasteceu encheu e transbordou o vaso muito bom é uma sensação melhor deste mundo fora a sensação de alegria de gozo de paz de uma paz que o mundo não pode nos conceder é aqueles que são salvos tem esse privilégio e ser agraciado e afortunado por essa presença bendita ele conforta ele consola ele edifica ele fortalece ele fortifica ele reveste ele capacita ele dota ele habilita ele dá a força da salvação oh glória a Deus aleluia ele nos enriquece com dons ele nos modela pelo fruto do Espírito que contra essas coisas não existe lei o amor a paz a alegria a fé a generosidade a bondade a humildade a mansidão a temperança domínio próprio e ser salvo é algo maravilhoso eu queria falar mais mas diante do tempo deixa eu ver deixa eu ver nossa mais de 30 minutos eu faço o término né no outro dia e desejo a todos como eu sou salvo como está lá em atos 4 12 porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os nãos pelo caldo e vamos ser salvos aliás acho que eu me referi cortando certas partes diz assim deixa eu aqui deixa eu aqui pegar rapidamente pra andar um texto livro de atos livro de atos capítulo 4 versículo 12 aqui aqui atos 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 glória a Deus diz assim o texto aqui e em nenhum outro há salvação opa estava comendo aqui as palavras em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos e o mesmo eu desejo para todos para os meus familiares como está lá no livro de atos 1631 crie no senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa como para os conhecidos para que Deus tire todo o bloqueio todo o inguiz todo o embaraço para que Deus apresente bons dispenseiros de Deus a sua frente ensinadores de justiça pregoeiros da verdade aqueles que pregam a Deus de boa mente porque sabe a quem tem crido para onde vai e aqui nesta terra sabe que não está sozinho até a consumação dos séculos tem aquele que é mais chegado do que o irmão ao nosso lado aquele que te entende sem você explicar aquele que te embala nos braços te leva no colo te levanta quando está caído que te conforta quando está triste solitário sozinho em solidão ou quando prova como falei lá atrás dos sabores dos desconfortos dos desencantos desta vida ele é aquele que vai mudar a sua história vai te levar para um outro tempo vai mudar a tua perspectiva de vida é ele que vai te conduzir que vai te guiar que vai te dirigir que vai te levar é ele que vai mudar a tua tristeza para a alegria a alegria do senhor é a nossa força é ele que vai te irar de baixo vai te levar para cima se você está sentindo calda se prepare que ele te colocará por cabeça é ele que vai tirar do anonimato para a evidência é ele que do pouco faz muito é ele que faz do menor ser maior é ele que ressuscita os nossos sonhos ele que vai vir ao teu encontro quando menos você esperar ele é a tua sorte ele é o teu cálice ele é a força da tua salvação Jesus Cristo ele é a glória de Israel ele é a força da vida ele é o poder da igreja ele é o favor de Deus ele é a autoridade do fiel ele é a potência da fé aleluia ele é a verdade única ele é aleluia glória a Deus a ressurreição dos salvos eu fico por aqui já né esperando a outra live para falar um pouco mais a respeito daquilo que nos mais importa nessa terra a nossa salvação o nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo o Espírito do Deus Eterno que todos que porventura estejam ouvindo esta live sejam abraçados pelas bem pelas bem-aventuranças do céu que a solução do alto venha sobre a tua vida que a resposta de cima venha ao encontro do teu dilema Senhor Deus Todo Poderoso venha sobre os teus filhos venha com saúde venha com cura venha com libertação venha com compensação venha com restituição sopra a tua vida a tua ressurreição o teu alento sobre os teus filhos dá entusiasmo ano estímulo para aqueles que professam e confessam a tua fé a nossa fé melhor dizendo como está lá em Romanos 10 10 deixa eu ver para finalizar lá em Romanos 10 10 diz assim visto que o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação para aqueles que são salvos como eu e você e pela extensão do reino dos céus através das nossas vidas que vem alcançar gente que não temos contato gente que não conhecemos gente que faz parte do nosso círculo de amizade gente que é ligada a nós por laços de sangue que o espírito santo que habita em nós que convence o homem do pecado da justiça do juízo venha fazer esta obra em nome de Jesus amém desejo a todos um abraço um beijo com o coração e que Deus os abençoe e faça prosperar em nome de Jesus amém